Música 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 E ora boas pessoal aqui é o Info Ultimate Estamos aqui com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um videozinho de The Walls pois é pessoal Talvez esta semana esteja a sair muito Minecraft no canal e não tem LOL como vocês tanto queriam Porque LOL anda todo fudido Ela não é Sr.Celine Pelo que eles disseram Alguém atacou os servidores de LOL Um hacker ou caralho Ou uma equipa de hackers ou caralho Até se respeitava que tivessem sido os anónimos Mas eles já disseram que não foram eles no Facebook oficial Portanto não vai dar para trazer LOL Esta semaninha Mas vão também matar COD Ghosts E Minecraft, FIFA não sei mas COD Ghosts e Minecraft Está a garantir, mas pronto vamos lá começar mas é aqui a jogar Que é isso que importa onde é que estás Pronto nós vamos jogar aqui um The Walls Quer dizer para que mapa? Qualquer Não para que mapa? Vamos para a Jungle Para a Jungle Para a Jungle Agora tens de escrever Barra Team Tens de ver para o mesmo time do que eu Barra Team Pode ser Green Sabes escrever isso? Já está já escrevi E agora tens de ver Então barra Team Blue Já estou Diz you are now in Blue Team Então pronto Estás a mesma equipa que eu Onde é que está a merda do mapa para eu ver? Para estar a ser uma chocadita E aí o jungle é este? Que herda assim Não foi escrever para o pior mapa possível Dez merda Pessoal Está a ser criado também o The Walls 2 Aproveito já aqui para dizer Fiatas Subimos Quem for VIP já consegue jogar aqui no Apixel Eu não sou infelizmente Mas Já consegue Experimentar a do Walls 2 Mas ainda está em beta Portanto acho que A diferença vai ser só os mapas Ou se não for os mapas vai ser poucas merdas a diferença Porque a essência tem de ser a mesma Recolher os recursos E IP a IP No fim mas pronto Temos de ganhar ou sim Se perdemos por tua causa Mas tu és um bocado de esgo Não vais acertar bem nos ganhos Não vais perder por tua culpa Não és vesgo Ora carrega no F5 Ou retorado Não és vesgo Mas isso não conto-te a ninguém Ora me fresta merda Não conto-te a ninguém Não conto-te a ninguém Olha me fresta merda Ele na vida real também é assim mesmo Só que não Se lhe apanhar madeira Uns 7 de 8 madeiras chego Um de madeiras chego Não 7 de 8 madeiras chego Não 7 de 8 madeiras chego Já estou tirando madeira O meu arvore que eu vi Perfeito Concobini está para fazer Ai que merda é bolachas ou caralho Não vou fazer Não dá nada isso Não dá nada isso Dá alguma coisa mas não dá quase nada Primeiro a nossa equipe para estar com 6 6 6 E aí a equipe vermelha Oh my god Poder de injustiça 3 Equipe vermelha já foi caviar E agora a equipe vermelha GG 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 Ganhava Então Vou apanhar aqui 7 Vou deixar estar por suspensa Já tenho 8 E olha ai mano Já tenho 8 Ui Que puto abalhote Já chega 8 Já faz uma crafting table tua 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 Faz uma crafting table E mete aqui ao meu lado Para ir buscar pedra Só para fazer Sem escusas Estar a fazer De certa maneira Deu aqui um speclayzinho Ui eu tô Faz uma crafting Calma Estás a única culpa da minha cara Só para outros Ei só tem merdas redstone e eu era Ai de foda Se eu pensar E eles já ficaram com o trigo todo Fagotes Onde é que está a crafting? Ora para o tempo estás a perder Selene Mete a crafting a um lado Aqui Algo urno Mas isto está legal O servidor Fogo no meu está a direito Tu é que estás lagado Não agora já está a direito Afinal está a lagar Ah Não é só um coto Não é que é o leque Estavas a falar Não é só Ah mas a partir de logo Está bom Será que é crafting table? Está mais ou menos bom Está um bocadito lagado Se for Ah Pois Só um bocadito Ah selene Mas pessoal olhem para aqui Para este selene nu Vamos Vamos aqui Mas é ver se encontramos Aquela gruta Porque não sei se vocês sabem Mas todos os mapas Têm uma gruta Ah como a mãe de selene Se é que me entende Se é que me entende É assim a verdade A crafting Está comigo Foda-se calma Espiça tu Ah não lá Mete a crafting Eu quero fazer uma picareta de madeira Oh retornado Oh caga nisso Eu faço a minha crafting Mete tudo ela Não sabe jogar isto A sério O que foi? A sério? Acho que esta era tua Não é isso Muito bom Muito bom Sem dúvida Sem dúvida Madeira toda de cabeça Não 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 Estou a cravetar eu Cravetar madeira desaparecida Também estou Não não madeira desaparecida Muito bom pessoal Muito bom Isto até podia estar a lagar Mas aconteceu isto não Mas não 2 minutos Já perdemos 3 minutos E apanhamos quanto de ferro Zero Já apaguei em 5 6 até Esquece já ganhaste Estão prontas as vencedoras desta edição Estão de The Walls Voltem para o próximo vídeo Porque o selenho estará por aqui ou então não Vou meter aqui esta merda Sim Estou a ter bom Pronto e agora aparece a madeira Depois da terida vem a mais Altamente isto Vou fazer uma espada Não sei porque estou a fazer uma espada Estou retardado Vou fazer uma pau Caralho Passa a aparecer terra Aqui tenta a minar Em direção à gruta Porque nós sabemos onde é que está a gruta Aqui com o x-ray dá para ver Só que há um problema Não há luz Deixa-me só ver aqui se o brilho está no máximo O brilho está no máximo pessoal Ah pois é nós estamos a jogar aqui na versão 1.7 1.7.2 1.7.2 1.3 1.7.1 Nem sei Não é 1.7.2 Quem é que está aqui? Pronto É mesmo que retardar tudo Não há uma chave mesmo onde é que está a gruta Oh já está Já é esta Tenho aí tudo Então és o mesmo palhaço? Só tipo isto Aí vou abrir isto Mais nada Tenhas tudo Tempo de ser Há-nos de cão ganho da massa Que é isto? O que é que tinha lá dentro? Tinha a Flinda Steel Flit... Como é que é? Flinda, Flinda Flinton Steel Oh my god, está ali uns da equipa verde Não é da equipa verde Os que tu vês em verde são uns da tua equipa Ah é? Pronto Tu não vês a minha verde agora? Não, um beijo azul Então pronto, não são da nossa equipa Quais ir matá-los? Não me dá para ir até Dá, dá Pronto, então vai tu Vou continuar com ele Pessoal desculpem lá este minicorte Tudo seleno nem sabe Mas pronto E tipo não há gruta seleno Eish Gizem-me, gizem-me com esta luz Está-me aqui a falecer os meus olhos Oh my god Olha a sério Deixa-me passar então Deixa-me eliminar Estás-te a armar Tente-se começar logo aqui a improvisar não é? Com latares como tu Oh carvão aqui Devias ir apanhar na cu Ou sei Carvão Então arranja-me para meter tochas Não, não Queres vens apanhar Não, eu apanho já estou Mais iron Espetáculo Estás-te a armar ou sei? Que foi? Não tirei nada Estás-te a armar ou sei? Estás-te a armar ou sei? Estás-te a fundar o aéron todo E o carvão todo Isto já não é culpa a mim Não é culpa a tu? Não é culpa a tu? Claro que não Uma tocha, tal É aí todo Parti duas vezes cada bloco Isto é para descutar um bocadinho mais trabalho Óbvio Fazer aqui uma espada Fazer aqui umas tochas azitas Sim sim, espada de ferro Vou ter que os gajos Fazer Tu não percebes que não podes ir, mas pronto Pai não, é só porquando aquilo que é Nove minutos ainda, oh my god Só Só nove minutos Ontem eu tinha full iron Seis petas Isto fica a virar como é Fogo, mas aqui eu acho que este mapa não tem A real gruta que eu estou a falar Oh my god, mais vezes O que é que se passa? Oh my god Já particou outra vez a fornalha e ela não vem para mim? Cinco Seis Sete Ela respeita o seu verdadeiro do ano? Nove Dez Onze Vou desistir Esquece Esquece Caga na fornalha, acelente também Estás armado, estás indo para o sitio dos outros Vai para o teu sítio, fogo Estás cavado Oh, agora estás a ser otário, estás a ir para aí também Ai Não se encontra nada, desce ferro Quando desce ferro eu faço o que? Nada bem Um chest plate Vou só de chest plate e de picareta de pedra Perfeito Fazer aqui já uma fornalha para não estar a perder mais tempo E aproveita-se e ilumina-se com a fornalha, não é? Falando assim contra nada Pois não, se aqueles que tem a gruta, entras na gruta e tens logo o iron e todo Só preciso procurar Mas tem um boa de iron dentro da gruta Oh, estou a virar água a passar É da rabina E é isso que se quer, estás na rabina? Não, mas estavam os outros gajos que eu te disse Então tem de se ir para a rabina? Porque na rabina tem fulminérios, portanto Eles apanharam tudo Apanharam aqui, otário Tu não percebes que a rabina é uma rabina tipo para cada time? Estás a ouvir música? Oh, oh Oh, oh, encontrei lava Ah, sério? E com minérios Professor, eu só queria encontrar uma cena qualquer Onde é que tu estás, caralho? Então, peraí, deixa-me só outra hora Eu tiro já o shift Peraí Vê se me vês agora E eu não Oh, está aqui Ah, estou-te a ver já Bem pessoal, estás a chitar ele Como é que ele sabia que ali tinha minérios? Quem é que estás a chitar? Tu Não Olha um negócio de ferro, papá Papá Sacaste um bocado de ferro? É É Teria este ferro, só a fã Isto também era Quatro, quatro, se não A fã Que eu teria uma parte preta A fã Parte preta? Como assim? Ah, esquece, não dá para passar daqui Mãe de rock? Sim Mas com esta texture pack nem dá para ver muito bem Eu não estou com texture pack, exaltar Achou que nem grava vídeos com texture pack Não, por acaso gravei uma vídeo anterior De main com texture pack Mas agora não Não é para jogar isto no spotter de texture pack Tens de aprender ou sim Pessoal, na minha opinião o Minecraft 1.7 é a melhor merda do mundo mesmo Pessoal 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 Ele vai dizer que eu não tenho nada Tipo isto Ele já dizia Não tenho quase nada Porque tu também faz uma merda Foda-se Precisamos também de uma pequena tadeira Para? Para nada É para 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 Porque vamos No fim vai ter lá blocos de diamante E quer-se Parti-los Que é para ficar com uma espadita de diamante Para fazeres pienta Pienta steel Que seja Mas é pienta Não importa se é steel Pô Ah mas é quem é Daí que há todas as minhas pequenas todas E eu não me encontrei mais essa era Está destinado à erda mesmo Eu também não Não me encontrei mais não Tens de fazer branch mining aqui Também estamos no nível mesmo de biroca Para encontrar iron Ah bem Obrigado pelo iron que deixaste É Banha-se à merda do iron O que? Vou fazer um capacete Banha-a merda do iron Feito Depois fizeste um capacete Mas é para mim Banha-a merda do iron Só que não Não fiz nada Então dá-me um iron otário Quanto é que tinhas? Era 3? Era 3 era Mais 2 Tuolo Não é tuolo Era 3 mais 2 Piatas Banha Então Se não dá para apanhar agora Já está Vou passar aqui deste tipo de merda Oh my god Já viste o que é que tens E o que é que eu tenho? Porque tu és uma merda Não tenho culpa disso E eu vou botar umas assim Picareta da iron Que é uma merda Acho que eu vá cá em cima Ahn O que é que eu tenho? Tenho espada por isso Tá Tenho espada por isso Tá tudo feito Tá gg já Só que não Linten steel Carbão 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 Ferro Ferro Não existe aqui Agora encontrei ferro Falou-se Encontrei 2 Feito já posso fazer full armadura com 2 Só que não O que é que aconselhas fazer umas botas ao chess Eu vou fazer o kit que tu ainda não tens O quê? O que é que tu já tens de armadura? Agora acho que já vou ter quase tudo Porque encontrei o guardairo Eu disse que está uns no nível de bosta Arranja-me um bocado se achou Arranja-me um bocado Não tenho ainda full Quando tiver full começo a arranjar o iron todo Mas isto está a acabar o tempo E eu quando acabar o tempo já quero estar lá em cima Nem que esteja sem o equipamento todo Não importa Foda-se Aqui mais iron Mas pouco agora fui muito pouco Mas é iron é o que importa filhote E eu ontem Ganhei tanto iron Mas ontem eu não estava a gravar isto Ganhei tanto iron Que até dei depois uma chess plate e um capacete a um gage Estava a jogar com um amigo meu E ainda fui dar Cenas ou outro gage que só era da nossa equipe Mas assim morri eu Porque pronto Muito para o player os gage Que isso é que era isto? Só não botei para a picareta Onde é que estás? Tens para a picareta tu? Não Só tipo para as botas e capacete A toas A toas Otário Pai de Selena agora ali Boas boas Está tudo bem? Vai-se passando Vai-se passando Comigo É assim é Cada dia é um dia não é? Uns dias melhor Outros dias pior Mas como assim Olha dois minutos não é melhor começarmos a ir para cima É mas eu preciso da picareta Tu não entende-se que sem a picareta és uma bosta tu? Foda-se Tu mesmo sem picareta Com picareta és por isso Tomei hoste Só preciso mesmo de pouco iron Fogo Ocelino anda lá Eu não tenho nada Fogo por favor Otário Eu não tenho nada já te disse Eu sei que tu tens Não tenho É mesmo pouco se preciso Só se preciso de dois Dá-me dois Deixa ver se encontro Dá-me dois Foda-se Ocelino Está a procurar A sério Estás a brincar com toda a minha cara Não me acredito pessoal Que vamos ser GGLP por 2 de iron Que se vai perder Acho é que nem me encontrar ainda Estou a tentar Um minuto Eu vou começar a ir para cima Não pode ser Ocelino Vai ter de ser Não vai ser Vai que eu já estou Tu não tens a piquex de iron Acabou Pertes Não mesmo Não imagino que matas um gajo Que tem uma É Isso é impossível tipo Não é Tu queres ir ao bloco de diamante Mas com a piquex de pedra Não podes ir ao bloco de diamante É simples isso E se jogaste bem na espada de diamante Tu da iron Pertes Para aí Eu queria ver se encontrava mesmo Mas para não Já vi que não vai dar a caga nisso Vamos para cima Já estás lá em cima Já estás lá em cima? Não estou aí Foda-se sacera Não fiz que se encontrasse Fogo e mete assim estes blocos É para ir mais rápido Fogo nunca mais Lá no céu Ocelino Desculpem lá pela luz Aqui pessoal Já estás Já caíram Já estás lá em cima? Já Cheguei agora Tá bem Mas não fures o buraco Não tapes o buraco em meio Foda-se Foda-se Eu vi tudo lá em cima aqui. Tu tapaste tudo com terra mesmo. Não foi com terra. Vamos lá tentar então. E não há comida, não há nada. Se perdemos. GG, GG pessoal. Foi o meu jogo. Não, dá-lhe um chest. Quero ver se há alguém bem aqui. Aposto que não. Aposto que sim. Nope. Potion of Faunas. E aqui. Potion of Regeneration. Regeneration, perfeito. Oh my god, não consigo sair. Não há blocos de diamante aqui. Mas os gays já foram com certeza, não? Não, não tenho aqui. Vês, mas como é que vão as partidas também de agora? Pois, não partimos. Partimos sim. Dá para partir? Não. Não dá para partir. Mas onde é que eles estão mandados? Alguém mandar flechas? Pois está. Deixa eu ver onde é que eles são. Não estão aqui. Deixa eu ver o que é que tem neste chest. Ah, pode-se ficar. É a mesma merda. É a mesma cena em todos. Foda-se, mas é preciso mas... Olha o gays ali em cima. Está ali filhos da puta da equipa vermelha. Foda-se, mas não está ninguém aqui nos blocos de diamante. Seine, vai lá a baixo. Eu vou ficar protegido. Vai lá a baixo tentar arranjar ferro. Espera aí, eu vou começar a escavar. Oh, espera, espera, espera. O que? Sou otário, eu. Está aqui um bloco de iron. Está aqui um bloco de iron. Feito, nobe de ferro. Oh, que otarices isto. Oh, Celino, podes também fazer a tua armadura graças a isto? Mas onde é que tu estás? Cá em cima, meu, a abrir dos blocos de diamante. Tem aqui blocos de iron. Oh my god, melhor do bolso de sempre. Estás a ter tempo para fazer tudo, mesmo, não é bueno. Estás a ter tempo para fazer tudo isso. Não dá, não dá. Tem cá, Alonso, vamos tentar. Tens de abrir de cima. Eu sei. O que é que tenho? Uma pecax de diamante, um arco. Ah, se tenho que partir esta merda. Opa, arranjei qualquer cena. Espera. Se eu vou te arranjar. Pega alguém em tua casa outra vez a falar mas pronto. Já estão habituados também a família de Selena. Acho que já não tem mais nada. Olha aqui o iron top. Porquê que não apanha? Aqui altar. Blocos. Ih estás em cima de um bloco de iron. Você volta a ajudar. A apanhar isto. Não sei porque é que os gajos não estão a vir ao meio pessoal. Ou se calhar isto tem muitos meios. Mas eu acho que não. Não está aqui um gajo. Ajuda-me a matá-lo. Perfeito. Um gajo que vai vir ao meio. Mataste? Matei. Já tens full iron tu? Não. O que é que te falta? Chest plate e calças. Eu faço chest plate. Chest plate. Já fiz tudo pega chest plate e calças. Pega. Está no chão. A banha está no chão. Já vi. Isto não já está. Agora pronto. Vou fazer aqui uma espada. Oh my god boss. Eu mesmo assim. Ficas na hieroga que é tu. Temos de ir. Ando lá. Espada e botas diamante. Primeiro de fazer uma espada para ti. Oh my god. Altari. Não tenho setas. Tem o melhor arco do mundo. Isto não é justo. Não tenho setas mesmo. Mas tenho o melhor arco do mundo. Mas tenho o melhor arco do mundo. Tem uma seta perfeito. Tem infinita isto não. Toma uma outra isso. E precisamos de comida olha. E eu estou sem comida. Pois não nem eu. Os gays estão nem eu. Está aqui um gays. Está aqui um gays. Onde onde? Eu meti regeneration. Vamos ir atrás do gays. Não podemos deixar o gays fugir. Estás ouvir ao sonho. Estás ouvir? Uhum. Tu não testes a poção de speed? Meti. Pois notas-se. Oh my god. Não acredito. O gays vem descargar mesmo na fuça. Eu não consigo correr. Oh my god. Caralho. E eu em vez de carregar um gays que errei para abrir o chest. Não me acredito. Não. Foda-se. Estou bugado. Por que? Sei lá. Estou bugado em cima do bloco em que estou. Vou matar o gays. A sério? Vais conseguir? Meito. Feito. Meito? Tinha nem. Oh. Tem comida. Tem comida. Conta a comida. Dá-me comida. Seis pães. Eu dou-te três. Ele tem ali meias cenas para fazer pães. Eu sei ali atrás. Vai buscar. E apanhei só a erda. E aí não tem suficiente. Pompom. Que retorno é isso. Mas pronto. Vou apanhar a armadura de iron dele. E a pessoa que ele tinha. Que tinha altamente para mandar os outros. Três. Pessoal está a correr bebe hein. Não sei quanto tempo é que está. Já estamos com 15 minutos. Vou ficar com zero pães já. Mas comida full. Vamos procurar os gays. Onde é que está? Isto na bússola diz o... Diz o nome do gays. Diz a ponta. Será que o gays... Oh. Está a gente aqui deba esta terra. Eu sei. Pois está. Está aqui uns gays estes. Não tem não. Estás a ver o pessoal deba esta terra? Eu também no sítio. Já acho que lá para baixo. Dois. Porque eu não tenho setas. Está aqui uma gruta com... Um bué de água. Oh. Só está. Se pode ir para aqui. Oh. Já sei onde é que os gays estão. Eu vi um gays. Tu não vistes? Espera. Um gays que acabou aqui. Espera aí. Espero bem que isto não aponte para ti. Que isto não aponte para os... Para os da equipa. Bem igual isto. Não dá para ir. Não dá para ir. Eu acho que é aqui. Eu acho que vocês não estão a ver muita luz. Pessoal desculpem lá se não tiverem a ver luz. Mas tenho com a certeza que esta aqui. Está aqui um gays. Lá em baixo? Já estás debaixo de terra? Não. Estou a matar um gays. Feito. Lá em cima? Matei um gays. Mas mataste lá em cima ou lá em baixo? Sim. Golden Apple comigo. Se eu não me vejo nenhum nome. Os gays estão em shift. Capaz. Ainda que há um maluco. Por isso. Será que eu vim para debaixo de terra? Ah estou a ver o gays. Estou a ver o nome do gays. Está ali pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não tem nada a ver com isto. Aqui só tem uma cena de gold. Mas o gays está ali ao fundo. Continuo a vê-lo. Portanto é bom tentar ir até ele. Só que ele às vezes mete em shift. Eu acho que está aqui um gays em cima. Ei está a brincar. Que autorice de caralho. Está aqui um gays. Está aqui um gays. Será que é lá em cima? Eu estou a ver. Está aqui um gays aqui em cima. Já estou a ver. Caga nisso. Se fosse vim cá para baixo para nada. Pessoal desculpem lá pela luz mesmo. A sério. Ainda por cima quando não conseguimos matar ninguém. Que estupidez de caralho. Não. Se tem que ter aqui logs. Que autorice de caralho. Estou a ver ali um em vermelho de um gays. LOL. Um gays matou-se. Um gays matou-se. Ah então já viu aqui a cabiroga. Só não percebo. Os de amarelo são quatro gays. E estão uns quatro lá em baixo. Aposto. Estão os quatro lá em baixo até. Pelo menos já viste algum dos amarelos. Não? Não. Mas nós, a equipa blue é quem está a sair melhor. Estou a ver que este vídeo vai ter mais de meia hora. Tentar subir aqui. Tem alguém aqui para baixo. Se eu também pensava, deixei tudo lá para baixo e depois não está ninguém. Mais vale não ir. Lá para baixo, foda-se. Estou cá em cima, onde é que está algum gajo? Não há gajo cá em cima. E está alguém que explodiu em um rodo de meiras? Ou não ouviste? Ou ouviste ou não, Selene? Parece-me que Selene está com problema. Não ouvi, não ouvi. E eu ouvi total de meiras a explodir, é isso que estou a dizer. Foda-se a sério. Onde é que estão os gajos? Onde é que tu estás? Estou cá fora agora. Está ali gente, já estou a ver onde é que eles estão. Eles pegaram o enchantment table e foram para cima de uma árvore. Mas eu vou lá. Espera, eu estou a ver enchantment. Eu estou-te a ver, estou-te a ver. Estou a subir atrás de ti. Perfeito, queres que eu viroque. Cheguei cá em cima. Ou então não. Não é possível, sai daí, sai daí. Eu vou partir o bloco, sai daí. Perfeito. Ainda não saístes? Já, já. No meio ainda estás aqui. Espera. Já está. O bloco não está, Atar. Tem calma, espera. Isto demora porque estás tipo a partir enquanto estás tipo semi-vogado. A equipa bromeira já foi arrumada, pessoal. Arrumamos agora para o último gajo que estava aqui em cima. Espera, foda-se. Tu és otário, só pode, mas por onde? Espera. Salta o mesmo tempo. Salta um, dois, três. Não, eu já estou lá carregando o enchantment agora. Estou-me aqui a partir. Level 1. Charte na suma, knockback 1. Perfeito. Impecil ser melhor. Vamos aqui. Estou a tentar encantar tudo com nível 1. Pessoal, viste que eu ainda tenho 4 níveis. Protection 1 nas botas. Tentar aqui encantar as calças também com level 1. Protection 1. Armadura, se calhar nem era preciso. Ganhámos também. Não sei, pessoal, mas não custa nada. Só que fiquei assim a espada. Ah, não também. E ela caiu lá em baixo. Isto agora para mim já não me está lagar. E agora level 1 capacete. Aqua Affinity. Que caca, pessoal. Foi só o capacete seu assim um bocado caca. Olha, bora, bora. Não sei onde é que os ganchos estão. Olha, o mundo da lava. Olha, o mundo da lava. Exatamente. Os ganchos daqui a perguntar onde é que eles estão. Porque eles estão escondidos. Tipo, mesmo há pouces. Já. Não sei. Se calhar dá um corte. O que é que tu aches? Bicho que estamos aqui, tipo. E aí quando viste que vem alguém, vai-se a gravar outra vez. Vamos meter cenas aqui, tipo. Poções. Não tens mesmo... Como é que se chama? Vou ficar com blocos que é melhor. Não tens flechas nenhumas? Flechas... não. Tenho 34. Dá, matou que eu tenho o melhor arco do jogo. Anda cá. Anda até ao diamante. Espera aí. Eu acabei de meter aqui uma flecha. Está aqui... Esmeralda no ball shot. Estou a ver um gajo. Estou a ver um gajo. A sério? A sério. Onde? Espera, vou tentar matá-lo. Diz-me uma única. Número de 0. Número de 0. Número de 0. Coordenadas. Rápido. X-812. Está aqui o gajo. Está aqui o gajo. Vou matá-lo. Sim. 812. Feito. Mataste-te? Matei. Agora ando até a diamante. E estou no diamante? Oh my god. Faltam 3 gajos. Temos ganhados? Ya. Dos nossos ainda não morrou ninguém. Estou aqui, otário. Dá-me flechas. Pessoal, vou dar então aqui um cortezinho e quando encontrámos mais alguém nós voltámos. Para isto não ficar gigante. Até já. E bem, pessoal. Eu acho que já estamos aqui a chegar à ver de um gajo. Pelo menos parece. Não tenho a certeza mas parece. O que é esta merda onde eu cheguei? Tipo um castelo. Pessoal desculpem lá a luz mais uma vez. Ah isto é daquelas grutas pois. Nós devíamos ter encontrado uma merda destas mas não o encontrámos. Como que possas também podem estar a ver? Tem sempre cenas nos meus lagos pelo que parece. E eu estou a ouvir o gajo de pulto e merdas. Só que eu não tenho bolso. Precidas de vir tu cá em cima assim. Oh oh oh. Estou a ver o gajo. Onde? Espera vou dizer as coordenadas. Estou a ver aqui os da nossa equipa que acabaram de matar o gajo já. Ou não. Não estão aqui os dois gajos da nossa equipa. Eu vi aqui um verde a passar. Um verde. Então é como espiça tu. Pessoal final não acabamos de encontrar o gajo mais um corte. Tchau.